Música É gente, viemos pro Ibirapuera A gente já descansou um pouquinho aqui Numa mesinha aqui que a gente achou Descansamos Já comemos um picolé Não sei como é que vocês falam E agora a gente vai procurar o lago Né A gente não andou muito pelo parque não Porque a minha barriga tá muito cheia A gente vai andar agora É, a gente preferiu descansar A gente vai andar um pouquinho agora Lá na entrada que a gente desceu Que eu acho que não é a entrada principal Tem várias bicicletas Pra você alugar Tanto individuais Quanto pra duas pessoas Quanto pra duas pessoas e uma criança Foram as que eu vi São pagas Eu não cheguei a perguntar o valor Porque Eu não podia, né Mudar de bicicleta naquela hora Senão eu ia gofar E acabei nem perguntando o valor E aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Tem vários parquinhos aqui de criança Muitas árvores O clima é extremamente agradável E hoje o clima Tava muito melhorado É Tô dizendo isso por causa que hoje, né Tá bem fresquinho aqui em São Paulo Nos outros dias, né Quando a gente chegou aqui Na semana passada Tava um pouco quente Na verdade Tava bem quente E hoje tá Quantos graus? 22 Uns 22 Ontem à noite Quando a gente chegou Tava 19 Um tempo muito bom Muito bom Tava dizendo até que ia chover E acabou não chovendo Né Ainda bem Porque senão a gente não ia conseguir Vir pra cá Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho Pra você que tá vindo pra São Paulo Ou que tá em São Paulo E gosta, né Desse contato com a natureza E não tá afim de gastar muita grana É um excelente passeio Porque você pode vir Pode fazer um piquenique Pode ficar aqui só sentado Em algum banquinho Pode resolver correr Pode trazer sua bicicleta, né Caso você Sei lá Esteja em algum lugar Que já tenha bicicleta Na sua hospedagem É isso Ou seja Eu acho que é baratinho Só que a gente não chegou a olhar Eu adorei Adorei com certeza Viria pra cá com muita frequência Se eu morasse aqui em São Paulo Galera aí jogando Como o Bona disse Só um altinho Tchau 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 A gente tá chegando aqui Perto do lago Tchau 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 muito grande não tivemos nenhuma circunstância em que a gente tenha ficado com medo ou qualquer coisa do tipo aqui também a gente já olhou acho que são guardas municipais que ficam aqui dentro do parque tem pessoas que ficam cuidando do parque que em algumas partes a gente consegue observar em outros tem gente vendendo água de coco vendendo algum lanchinho e é muito bacana aqui muito bacana mesmo adorei foi um passeio excelente pra fazer depois de um rodízio um peixão ali apareceu outro ali o pessoal vem pra cá fazer piquenique com a família namorar conversar fazer piquenique com os amigos e é isso sempre eu falo isso é muito legal muito, muito, muito legal eu passaria o dia inteiro aqui descansando eu lembrei de quando a gente foi no Jardim Botânico a gente acabou dormindo lá tirou uma sonequinha da tarde hoje com o celular do lado tudo do lado e super tranquilo dormimos tranquilamente acordamos tranquilamente fomos embora tranquilamente aqui pelo que parece pela nossa experiência seria da mesma forma pelo clima que está aqui tudo muito tranquilo as pessoas passeando praticando seus esportes e interagindo aqui com os amigos e com a família no parque todo sempre tem aqui as plaquinhas mostrando os locais e sinalizando onde é que tem cada coisa alimentação banheiro auditório entre outras coisas caso vocês estejam por aqui estejam perdidos procurem uma plaquinha para vocês tentarem achar o que vocês estão querendo acabamos de ver aqui também que o parque tem algumas câmeras né então isso faz a gente se sentir até mais seguro ainda além do das pessoas que já fazem a segurança aqui do local e de todo mundo que está aqui né que não é isolado quase cai né Tchau, tchau Tchau, tchau E aí pessoal, tudo bem? Eu tô um pouco descabelada aqui porque eu acho que a gente já tá aqui nesse ônibus mais ou menos umas 15 horas Eu já dormi e acordei várias vezes A gente tá quase chegando aqui em Foz, mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho do ônibus E falar pra vocês, primeiro eu vou logo dizer A gente comprou nossa passagem pela empresa catarinense Semi leito e foi 160 reais Saindo lá da rodoviária de São Paulo Pra até Foz do Iguaçu Pra nós dois aqui, o outro aqui tá cochilandinho Tá dormindo ainda E a gente pegou o ônibus lá à noite e veio pra cá Os nossos são semi leitos, a gente achou super confortável A gente vai pegar outro ônibus depois, o outro vai ser leito, vai ver se é melhor ainda Aqui as poltronas são super confortáveis Mas o wi-fi que tinha a gente não conseguiu conectar de jeito nenhum Tem banheiro dentro do ônibus e ele fez algumas paradas Algumas que a gente nem viu porque tava dormindo Aqui também, do lado de cada poltrona Tem duas entradas de USB Pra você carregar o celular Ou algum outro aparelho Que precise, né De uma recarga É isso, vou dar um giro aqui Só pra vocês olharem mais ou menos como é Ah, e a gente ficou na parte aqui de cima Tem como guardar mochila Aqui também, tudo Foi super agradável Não tava tão frio, mas também não fez calor em nenhum momento E aguardem A gente já já tá chegando em Foz Acho que deve faltar no máximo uma horinha E a gente vai mostrar pra vocês os passeios Que a gente vai conseguir fazer, né Porque a gente já vai chegar lá quase 14 horas A gente ainda precisa ir pro local da nossa hospedagem E depois a gente vai sair Mas fica aí ligado no vídeo que a gente volta já Ahá, voltamos Chegamos aqui na rodoviária de Foz O Boninho ali já tá pedindo o Uber Pra gente poder ir pro AirBnB, né amor Que a gente fez A gente fez aqui em Foz reserva no AirBnB A gente tá aguardando Mas deu o que é bem pertinho A gente já já chega Tudo bom? É, gente, depois de longas horas, né, naquele ônibus, a gente conseguiu chegar. Nós reservamos um estúdio, né, um estúdio aqui em Foz do Iguaçu. Eu vou mostrar aqui pra vocês o nosso quarto. Logo na porta, na parte de dentro, tem aqui algumas informações, né, do que não é permitido, do horário do check-out e tudo. Inclusive, por causa do check-out ser às 11 horas e a gente ir pra outra destina amanhã somente às 18 horas, a gente ficaria sem ter onde guardar as nossas malas sem poder aproveitar a cidade. Então a gente fez uma reserva pra dois dias, né. É bom ficar ligado nessas coisas, porque senão você não consegue aproveitar a cidade. Tem que voltar pra pegar a mala e vai ficar andando de mala. Ok, já falei demais. Vou mostrar aqui pra vocês o estúdio, né, o quarto que a gente alugou. Aqui é a entrada, né, aqui já fica a cama. Aqui é um lugarzinho pra conversar. Aqui tem algumas coisas que a gente pode pedir, né, que não estão inclusos. Já acabou esse negócio de inclusos. Aqui tem esse armário, né, deu pra colocar, nossa, as duas malas menores, a outra ficou ali fora. Dá pra colocar mais algumas coisinhas. Tem esse micro-ondas, esse frigobar. Aqui também tem toalhas, né, que no outro Airbnb que a gente ficou não tinha. A gente precisaria pagar por fora pra usar. E vou mostrar aqui, o banheiro é bem espaçoso, pessoal, bem espaçoso mesmo. Ó, bem grandão. E vou mostrar pra vocês a nossa vista, belíssima. Tem uns telhados aqui, né, mas dá pra ver um pouquinho. Mas ainda dá pra ver um pouquinho ali a rua. Agora a gente vai tomar um banho e vai procurar aqui alguma programação legal que a gente possa fazer. No fim de tarde, em Foz. Acompanhem. Vimos aqui no, eu acho que é pastel, pastel. Vamos ficar em frente ao lugar que a gente tá hospedado, né, do Airbnb. Vamos ver aqui o cardápio. Vamos comer alguma coisa, gente, porque a gente tá batendo. A gente precisa comer antes de fazer o nosso passeio. Pessoal, não, daqui é o sujeito. Eu pedi um cheese bacon com... A fome aqui tá muito grande. Eu acho que foi R$19,50 e o cheese bacon, sim. Pode ser R$17,50. Vamos comer aqui agora. Pra decidir se a gente ainda vai fazer a trefície das três fronteiras hoje. Ou seja, a gente vai deixar pra amanhã, porque já são quase 18 horas. Então, não sei se compensa ir pra lá e tá tudo escuro, né? Mas, continuem assistindo. Pessoal, quem gosta aí do manchão raiz, eu super lindico açúcar e tela. E também os preços são bem R$400. Minimum de R$20,00, gente. Calca mais. Pessoal, nós não demos muita sorte com os Ubers aqui em Foz. Buna tentou cinco vezes ou mais. Eu tentei algumas vezes também, tanto no Uber quanto no 99. Nenhum motorista aceitou a gente. E é isso, né? Como já deve estar escurecendo já, já. Então, a gente optou por dar uma voltinha aqui. E vamos em alguma festinha que a gente já colocou o nome aqui pela lista. E é isso. Amanhã, a gente vai conciliar tanto as cataratas quanto o Marco das Três Fronteiras. A gente ficou hospedado aqui, ó. Nesse prédio que tem esse restaurante Dom Quintino. A gente tá lá no terceiro andar, em um estúdio. Quando nós chegamos, ele deu várias instruções pelo Airbnb, né? Pra gente conseguir abrir o portão, pra pegar a chave no cofre e mais um montão de coisa. É, gente. Infelizmente, não rolou o Marco das Três Fronteiras, mas a gente veio pra um bar aqui e foz. E o nome é Rafael. Ele entregou pra gente três cardápios. O cardápio de bebida, o cardápio do Happy Hour, de comida do Happy Hour e o cardápio de comida em geral. Aí ele mostrou aqui, só tem quatro opções de bebidas, de drinks, que não estão inclusos no Happy Hour. O restante tá tudo incluso, então fica metade do preço. Mas a gente decidiu pedir uma torre de chope Brahma, que é 15 reais, né? Chope em barato. E vamos pedir também uns bolinhos de carne seca. Aí, mais tarde, né? A gente vai pedir mais uns drinks. É isso. Mas aqui é bem legal. É muito agradável. Ó, a flor está bem... Bem ventilada. A gente escolheu essa mesa aqui. Mas tem mesas que ficam mais lá dentro do estabelecimento, né? O rapaz foi bem rápido e já foi explicando tudo pra gente. Agora a gente vai pedir e quando chegar eu mostro pra vocês. Aqui, pessoal, todos esses drinks aqui, ó, saem pela metade do preço, ó. Mais ou menos 30 reais, cada um sai por 15. Esses outros aqui com gin. Estes, somente esse daqui e esse daqui. E quais são? E esses dois, né, amor? São esses dois aqui. Esse frozen de maracujá, frozen de morango. E aqueles que eu mostrei pra vocês. E aqui ainda tem inúmeras outras bebidas, né? Pois é, esses dois. E esses dois aqui. Todo o restante, ó, fica pela metade do preço. Chegou aqui o nosso choppinho. Deixa eu colocar pro lado daqui. Os petiscos chegaram. E eu, inclusive, já derramei tudo ali em Buna. Ele tá meio chateado comigo. Ele tá meio chateado comigo, amor. Tô brincando, ele não... Ele tá meio chateado porque se o Jomar tá chateado comigo, não. Vou comer aqui. A gente pediu uns petiscos aqui de... Não é? Bolinha de carne seca? Bolinha de carne seca. Vou ver aqui se tá bom. Provar aqui com o restinho do molho que sobrou que eu não derramei nele. Bem bom, hein? Bem bom. A sujeirada aqui, ó, a gente tentou limpar. Mas o bolinho, pessoal, quase não tem massa, é só carne. E veio esse molhinho aqui, ó. Que tá pela metade. Uma delícia, amor. Uma delícia. Gente, eu pedi uma bebida que ainda tá aqui no... Happy Hour. É a Pink Mule. Meio vodka, licor de morango, limão siciliano, xarope de rengibre, espuma de morango com baunilha. É bem linda, vou experimentar aqui agora. Muna vai pedir uma que é de maracujá. Pera lá. Uma delícia. Tem gostinho de limão. Deixa eu provar aqui o... A espuminha. A espuminha tem muito gosto de morango. E a bebida é mais uma pegada mais cítrica. O valor dela, normalmente, é R$29,90. Só que como a gente tá pedindo o horário de Happy Hour, vai sair pela metade do preço. Mais ou menos R$15. Eu acho que vale super a pena. Porque ela é muito saborosa. É grande o corpo. Não é pequenininho. E... É isso. E é que é muito bacana. Tem música ao vivo. Quando a gente chegou não tava tendo, né? Mas agora tem música ao vivo. E o que a gente pediu antes, que foi os bolinhos de... Carna. Carna seca. Ó. Eles quase não tem massa, ó. É puro que cheio, gente. É muito saboroso. E saiu também pela metade do preço. Porque eles têm um cardápio de petisco. Do Happy Hour. Então saiu pela metade do preço. Bem como uma torre de shopping. Na Brampa, que a gente pediu, foi R$15. Então se a gente tivesse pedido só uma torre. E o petisco tinha saído com um pouco mais de R$50. Né? E eu adorei. Aqui tá. Próximo mês. Puts, nós estamos no drink. E o drink de Mona tá chegando. Tá chegando. Hoje o Bruno chegou bem. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu não vou provar. Tá bem melhor. É muito lindo. Mas eu não vou provar, não. Mas vou tirar uma foto, né? Porque ele é muito bonito. E eu esqueci de tirar foto com o meu. Mas vou pedir outro. E vai sair o caço hoje aqui. Gente, o drink de Mona. O dele foi o Tropicália. Ótica ou cachaça. Maracujá. Maracujá com o que é abacaxi. É um pouquinho mais forte. Deixa eu provar aqui de novo. E só pra deixar registrado, nós fomos atendidos por duas pessoas, que foi a Rose e o Carioca. E eles foram excelentes. Foram maravilhosos com a gente. E o atendimento deles é super legal, né, amor? Sensacional. O atendimento aqui é maravilhoso. Tô todo descabelado. O atendimento é muito bom. Eles deram boas vidas pra gente. Que chegou aqui em Foz. Mas, né, infelizmente, vamos passar pouco tempo. Amanhã a gente já tá indo embora. Mas a gente vai mostrando aí pra vocês. O decorrer do vídeo. Tudo que vai rolar por aqui. E eu acho que a gente vai... Não, pessoal. Esse vídeo aqui vai ser só do primeiro dia em Foz mesmo. Não vai ter... Não vai ter ponto turístico. Vai ter só a noite em Novoz. Primeiro dia em Novoz. E depois de ter comido no... Não era pastelo, mas algo assim. Era negócio de pastelo lá em frente. O lugar que a gente tá hospedado. Lanche. Top. Uma delícia. E é isso, pessoal. Acho que eu já tô falando coisa por coisa. Porque eu bebi demais. Pessoal. E o horário do Happy Hour vai acabando. E a gente vai ficando insano pra pedir as coisas. Acho que a gente dobrar o preço, né? Então eu pedi outro manso. Só que esse aqui é com saborzinho de maracujá. Muito gostoso também. É bom. É muito bom. E a gente pediu também um caipilé. Que é uma caipirinha de frutas vermelhas com maracujá. É, caipicolé. Uma caipirinha de frutas vermelhas com maracujá e vem o picolé dentro, né? Que o próprio nome já tá dizendo. A gente tá esperando. Mas a gente pediu antes de acabar o horário do Happy Hour. Ainda faltam quatro minutos e eu tô quase pedindo outra bebida. Mas acho que vai ficar só nessas daqui mesmo. E quando chegar outro eu mostro pra vocês também. Mas essa daqui, ó, é uma delícia. Mas eu preferi a Pink Mule. Acho que é a Pink Mule, né? Que é de... É, Pink Mule. Que é de morango. Gostei mais. É isso que eu acabei de receber essa florzinha linda do avô. Merece muito mais, merece muito mais. Obrigada, Val. Gente, acabou de chegar o drink de burra, o pai picolé. Ele é de morango, maracujá e tem esse picolé aqui, ó. Delício. E eu vou comer só o picolé, porque eu já tô tonto. Eu queria pedir desculpa pra vocês. Que toda hora que eu tô aparecendo aqui mostrando um drink diferente. Meu Deus, como fala pra mim. Eu tô mostrando... Tá em uma posição diferente. Mas é porque, ó, pessoal, a gente tá bem aqui, ó. A gente resolveu ficar nessa mesa aqui e tem acesso. Todo mundo passa pela rua. Então eu não quis deixar a câmera em pé. Não porque eu saiba de alguma coisa ou tenha achado pós-perigoso, né? Mas eu acho que a gente precisa se resguardar, né? A gente não conhece muito bem a cidade. Então eu não vou deixar a câmera aqui. Eu não sei a posição certinha. Então toda hora a gente tá mudando, é isso? Ué. Gente, é bem forte. Mas o picolézinho aqui dá uma amenizada. Mas o drink, esse aqui, de todos, eu achei o mais forte, né? É o mais forte. Cai picolé. Mas é gostoso. E vem um lindo picolé. Como o próprio nome já diz. A gente vai tomar aqui um pouco. Acho que a gente vai ter que ir no estúdio que a gente tá, né? Pra colocar o carregador portátil pra carregar. Porque a gente chegou aqui, descarregou. Os nossos celulares estão com a bateria, ó. Só um pouquinho. E é isso. Aí de lá a gente coloca, bota o celular pra carregar um pouquinho. Pega o outro carregador portátil. E vai pro outro rolezinho. Pega o outro carregador portátil. Pega o outro carregador portátil.